Olá pessoal, aqui é o mestre nacional Gerson Pérez e mais um Minuto CXO. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de jogadas em xadrez, isso mesmo. De acordo com as nossas jogadas e do adversário, a gente enquadra esses lances em 5 categorias. Então nós temos a jogada neutra, por exemplo, quando eu jogo um P1 e4 no primeiro lance, é uma jogada de desenvolvimento apenas, não estou atacando nada, nem defendendo nada. A segunda jogada é uma jogada de ataque, a terceira é a defesa e a quarta contra-ataque. E o quinto é quem chama de erro, ou seja, é uma jogada que a gente nunca pensa em fazer, mas que sempre está sujeito do nosso lado e do adversário também. E onde é que tem essa classificação de jogadas? Lá no livro do Grau do Tratado Geral de Xadrez, volume 1. Então, de acordo com a jogada do nosso adversário, é o tipo de resposta. Por exemplo, se o adversário faz uma jogada de ataque, eu só posso fazer jogada de defesa ou de contra-ataque, senão eu perco o material. Então, por exemplo, se o adversário faz uma jogada de defesa, eu não preciso fazer defesa, ele não me atacou nada, então eu posso fazer jogada neutra ou posso fazer a jogada de ataque, uma vez que ele fez jogada neutra. Então, observar os tipos de jogada do seu adversário, porque facilita o tipo de resposta. Então, nós temos no xadrez cinco tipos. Resumindo, então, vamos lá. Nós temos a jogada neutra, ataque, defesa, contra-ataque e o erro, que a gente nunca pensa em fazer. Bom, então é isso. Tipos de jogadas hoje, segundo o Roberto Grau. Até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho